Todo mundo, que lindo, que gracinha, que lindo, que lindo, que lindo, bom dia Renata. Bom dia, Raunita, bom dia Suzana, que coisa boa, todo mundo aqui, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, tá tudo bem, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Muito bom, excelente. Bom dia, bom dia, coisa boa. Sim. Deixa eu ver aqui, o meu não tá aparecendo, pô sim, Márcia, que virada, né? Bom dia, glória a Deus, glória a Deus, toda honra seja dada ao nosso Criador, nós estamos de pé, de pé, porque Ele tem nos ajudado e eu tenho certeza que quando nós levantamos nesse horário improvável, voltamos o primeiro devocional, como diz o nosso colega lá, o nosso colega Leonardo, é só o pontapé, é só aquele empurrãozinho, alguém aqui já empurrou o carro? Então, esse aqui é um empurrãozinho, pro seu devocional particular, então é só empurrãozinho naquele carro que às vezes de manhã, né, ele tá bem gasgado. Tá frio, né? Tem que empurrar. Glória a Deus, nós sabemos que Deus olha pra nós hoje, sorri pra nós. Amém. Com certeza, e temos uma palavra aí, essa jornada até dezembro, e se Deus quiser, nós vamos encontrar a presencial. Bom dia pra todas, pra todas e todos, né? Eu sei que esse devocional vai, vai transferindo e vai sendo compartilhado aí pra muitos lugares. É verdade. Minhas, vamos orar? Amém. Hoje a gente só vai falar algumas, vamos falar o texto que vai ser trabalhado, dentro de, dentro, né, com base bíblica, e vamos seguir um livro, que esse livro tocou muito em mim, está me tocando muito nesses últimos dias, eu vou começar a ler tudo com vocês. E a gente vai dar pra ouvir um louvor, né, porque eu amo, amo louvor demais. Hoje eu estou de amarelo, porque eu quero, amo trabalhar com as cores, e as cores do tabernáculo me representam muito. Então, esse amarelo é o ouro, é a glória de Deus, é o poder de Deus, capacitando cada uma que está aqui. E depois, mais pra frente, a gente vai falando sobre cores, a minha cor predileta que eu escolhi como sacerdote desse reino de Cristo é azul, porque azul, ele está baseado aí, que nós vamos aprender a moderação, o equilíbrio, uma mente sã, uma mente saudável, nós vamos aprender tudo isso aí. Então, vamos orar? Amém. Renata, aí. Bom dia, Renata. Bom dia. Demorei a entrar, porque eu estava pedindo o marido, vai viajar hoje. Que Deus leve ele debaixo da sombra onipotente. Renata, faz uma oração pra que possamos iniciar essa oração de agradecimento, nós vamos iniciando, e depois a gente vai ter um louvor aí hoje. Amém? Ai, que benção. Amém. Obrigada, Deus, por mais um dia, por estarmos aqui em Tua presença. Obrigada por esse dia que amanheceu, obrigada pela fauna e pela flora. Pai, dá-lhe sabedoria e entendimento para ouvir a Tua palavra neste dia. Estamos hoje começando o primeiro devocional do ano, estamos firmes nesse propósito, que vem nos engrandecendo em todo o tempo, em oração, em intercessão, e muitos testemunhos que já aconteceu aqui, neste grupo de rosas do deserto. Que o Senhor venha abençoar cada uma que está aqui, que o Senhor também venha abençoar aquelas que não puderam entrar, Pai. Mas o Senhor está em todo o tempo guardando cada uma onde elas estiverem. E obrigado, Pai, por essa oportunidade. E obrigado por os ensinamentos que vamos ouvir nesta manhã. Para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém. Amém, amém. Alguém está com o áudio ligado, pode desligar o áudio, por gentileza. Eu não consigo ver todas aqui, porque o meu celular está diferente, né? Graças a Deus, a minha filha me deu um celular que eu troquei. Aí a Márcia vai sempre ir, tiver algum convidado, alguém diferente, ou as meninas que faz tempo que a gente não se vê. A Márcia, que é a nossa câmera, amém, eu sou na plástica. Que tiver aí na parte de tecnologia, a Márcia vai nos ajudar. Mas todos se sintam bem-vindas, bem-vindos também. Então, para recapitular para vocês, amém, Renata. Muito obrigada pela oração. Sempre quando alguém agradece pela fauna, pela flora. Eu fico muito emocionada que nós lembramos aí da nossa querida Carmen, que ela disse que no começo do devocional ela ouvia a minha voz. Mas não era a minha voz, não. Era a voz do Deus Espírito Santo. Lembrando ela de tudo que ela aprendeu no devocional. E ela disse que ouvia nítido, né? A fauna, a flora, e é maravilhoso. Mas eu vou, não posso deixar de dizê-las para vocês que continuamos aí orando e pedindo Deus nos dê lágrimas. Nos dê lágrimas, Senhor. Eu falei que ia falar quem foi esse autor. É um filósofo, né? Um teólogo. Mas eu vou trazer depois para vocês. Senhor, nos dê lágrimas para esse último dia. E nós ficamos em mais de dois anos lendo, não, que sendo o tema do nosso devocional, que eu falei, Senhor, não me deixe esquecer isso aqui. É Efésios 3 e 20. Efésios 3 e 20. Meninas, quando eu não estiver aqui, vocês, quando olhar para Efésios 3 e 20, quando, diante de situações difíceis, vocês falam, Ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais, muito mais do que cada um aqui está pensando, ou pedindo, de acordo com o poder dEle que atua em nós. Então, quando a gente fala dessa força, é a força dEle sendo capacitado na força de cada um aqui. Amém. É. Então, agora, 2023 vai ser primeiro, segundo Timóteo. E aí, meninas? Segundo Timóteo 1. E 7? 7. Amém. Vaneide, nós temos uma pessoa, a Neura Silene. A Neura Silene, ela é amiga nossa, tem frequentado aqui a minha casa, mas a família dela, o bebezinho, o filho dela, é uma mulher aí, uma missionária, e eu a convidei. Que bom, seja bem-vinda. Bem-vinda. Depois, um dia, nós vamos abrir uma brecha aí pra ela vir trazer uma palavra, uma palavra de ânimo, de força, baseado nisso aqui, ó. O Espírito que Deus nos deu, mas eu gosto dessa versão aqui, tá vendo? Meninas, tem o hábito, eu vou dizer isso, porque vocês sabem que a palavra vai ser tirada de nós. Mas isso, até há muito tempo que nós estamos ouvindo isso. Então, às vezes, eu estou aqui, nem todo dia eu estou, uau! Eu sei disso. Tem dia que a gente não está com vontade de ler, de falar, né? E muito menos de orar. Então, mesmo quando a gente não tem vontade de nada, aí a gente faz, faz dentro da nossa limitação. Mas quando eu falo que a palavra vai ser tirada de nós, a gente tem que lembrar que a gente tem que exercitar essa mente. E eu só exercito essa mente quando eu tenho a Bíblia do lado, um caderninho de anotação. Eu estava estudando essa semana o livro de Daniel, que foi o Deus e o Espírito Santo que instruiu a Emilva, nos instruiu, nós estamos nesse propósito. E foi muito forte. Aí, o que nós fizemos? Eu falei, Emilva, você estuda aí, eu estudo aqui, e nós vamos fazer as anotações. Porque o Deus e o Espírito Santo só vai lembrar cada uma de vocês. e cada um, só se você leu. Olha o tanto que tem uma concordância no reino de Deus. Não é igual eu chegar lá e falar assim, eu vou lembrar, como? Eu vou fazer uma prova e vou lembrar. Vai lembrar de quê? Se você faltou uma aula. Se você não fez uma pesquisa aprofundada. Deus, ele anda em concordância com a sua força, aleluia, glória a Deus, e com a força dele. Então, eu só vou entender que quando chegar esse dia terrível, terrível, da palavra ser tirada de nós, o que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro do morador, daquele, do cidadão que vai para o reino? Porque quando nós vamos para um país aqui, eu sei que muita gente aqui já viajou, e se não viajou para fora do país, em nome de Jesus eu recebo que eu vou viajar, eu vou tirar meu passaporte, que cada um aqui vai ter esse privilégio. nós estudamos a lei do outro país. Por que que eu vou para o reino de Deus e não vou estudar a lei desse reino? Então, o Espírito Santo, ele vai lembrar no seu momento de aflição, naquele dia terrível, nós não estamos fazendo apologia aqui daquilo que você leu. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um texto que memorizou, que foi num dia terrível, onde você não achou alegria, onde você não via a porta aberta, onde você não via direção nenhuma. Então, continue, continue preenchendo seus neurônios, o ladinho da caixa aí, com textos bíblicos, com o ensinamento desse devocional até o final do ano, enquanto que Jesus não voltar. Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar com o 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Na minha Bíblia, está nessa versão. Depois vocês vão anotando outras versões, vão procurando sinônimo. Falei, Ivanete, eu achei outros textos que linkam. Que linkam, olha aqui. Pois o Espírito que Deus nos deu, qual o Espírito que Deus nos deu? Não nos torna medrosos. Mas na outra versão está, covarde. Pelo contrário. O Espírito nos enche de poder, de amor, e nos torna equilibrados, prudentes. Amém? Termino aqui. Depois nós vamos ter mais versículos para trabalhar em cima disso aqui. Porque o que vai acontecer? Os últimos dias, esses últimos anos, que está acontecendo muita transformação, transformação na igreja do Senhor. Essa igreja moderna. Nós somos uma igreja moderna. E nós corremos o risco de ser medrosos. E a Bíblia fala que se a gente não tomar cuidado, vai se repetir o que estava lá em juízes. Depois vocês lembram o que aconteceu naquela geração lá em juízes. E o livro que eu li, que fala que o inimigo, as situações bem confortáveis, está fazendo de tudo o quê? Para que nós esqueçamos do Deus Espírito Santo. Porque se eu esquecer da minha intimidade com Deus Espírito Santo, eu esquecer da pessoa do Deus Espírito Santo, eu não vou entender esse espírito, esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e de moderação e de prudência, que são os mesmos, os mesmos sinônimos. Então nós vamos trabalhar nisso aqui, sempre também falando dessa intimidade com Deus Espírito Santo. Nós vamos trabalhar, estudar o livro Despertando a Leoa. Eu já fiz o pedido desse livro, ele está, você acha ele aí em algumas editoras, em algumas livrarias digitais, ele está saindo mais ou menos 30 reais. Aí eu já comprei, a Renata também já comprou, então nós vamos trabalhar. Cada semana nós vamos estudar um capítulo e no nosso encontro nós vamos nos encontrar no Devocional e vamos ter um dia para ser o tema, um dia de um bate-papo mais prolongado, voltado só para o livro, para a autora, e sintetizar, sintetizar mais. Como que é, Márcia? Sintetizar. Sintetizar mais, a língua enrolando aqui. Mas para encerrar aqui hoje, eu queria falar para vocês que nós vamos falar muito de padrões de comportamento. Porque estamos encontrando, né, pessoas que estão medrosas mesmo, estão se acovardando diante de situações, diante dos processos, estão temeró, medo mesmo, é medo. Esse sentimento de medo, o que ele faz? Ele te enfraquece, enfraquece a sua fé. Então, dentro da luz, a Márcia pôs ele aí, a Márcia encontrou ele. Então, dentro desse texto bíblico, a gente encontrou esse despertando a leoa, ou Deus, nesses últimos ensinamentos, vai ser levantando como leoa, para a gente entender que dentro da luz, desse comportamento, desses arquétipos, né, a leoa é um animal, nós vamos olhar para o reino, o reino animal. mas lembra para você agora, ela é saudável, resistente, forte, corajosa, ela faz acontecer, ela é estrategista. Nesses últimos dias, Deus está chamando a igreja, você como igreja, tem estratégia, tem estratégia. observadora. Nós temos que estar descansando, mas observar qualquer movimento. O que que está acontecendo? Na atmosfera, os movimentos. Ela não é tímida. A leoa não tem nada de tímida, e a igreja de Deus não pode ser tímida. Ela é vaidosa, ela cuida de si. Isso é lindo. Nós não podemos nunca pôr na nossa cabeça, nossa, fulana é vaidosa lá. começar a falar que é pecado. Mulher tem que ser vaidosa. O ser humano em si, o homem, de forma genérica, ele tem que ser vaidoso, ele tem que cuidar de si. Ela é caçadora. Essa caçadora significa que você busca uma força, você encontra essa força dentro de você, uma autoconfiança. É o que nós precisamos. Você lembra que nós estudamos sobre os relacionamentos em Romanos, né? Primeiro eu me relaciono com Deus, me relaciono comigo, eu tenho que estar bem comigo, me relaciono bem com o meu próximo, com o meu inimigo e com a minha liderança, com as autoridades também. Nós estudamos sobre relacionamento. Então, é uma autoconfiança quando diz a leoa no reino animal, ela é uma caçadora. E quando a gente olhar pra você e falar, ó lá vai, é uma caçadora. Ela já está preparando o arco dela, porque Deus deseja nos dar um arco mais forte aqui voltando na parte humana. Mas esse instinto de ser caçadora é você encontrar a força dentro de você, a autoconfiança. E dentro do reino animal, isso a leoa tem, que nós podemos olhar como padrões, né? De comportamento dentro da luz. Ela comanda, lidera, e algo pra deixar aqui maravilhosamente, assim, bem frisado na nossa mente. Ela é colaborativa. Aonde você estiver, na igreja que você estiver, no seu trabalho, na sua família, em qualquer âmbito, você representa quem? Jesus Cristo. Você tem os frutos do Espírito. Então, você tem que entender que dentro deste livro que nós vamos estudar, levantando, despertando como leoa, nós vamos também despertar, se a gente não é nem um pouco colaborativa, que eu tenho certeza que aqui tem mulheres que já são assim, que já atuam, já fazem essa aplicabilidade de colaborar, nós vamos entender, aprofundar mais sobre esse padrão de comportamento. Ela é colaborativa. E a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. E quando você vai olhar o conceito de cooperadores, é colaborativo também. ela... Aí eu já falei, comanda e lidera. Amém. Fechou aqui. É lindo, não é? Dentro da luz, né? Nós podemos dizer que esse comportamento nós queremos. Mas ela tem aqui uma sombra, e nós não vamos dizer isso do lado do reino animal. Essa sombra é... A leoa, nós sabemos que ela é agressiva, tem uma fúria. E trazendo pra nós, nós não vamos dizer que é o lado negro. Nós não temos o lado negro, nem a... Esse tá predominando, né? Não. Nós só uma sombra, porque nós somos pessoas onde tem um Deus residindo em nós. Então, é uma sombra e nós estamos aí sendo... Nós estamos caminhando de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito. Então, vai ter dia que essa agressividade vai querer prevalecer. Essa irritabilidade. e às vezes nós somos agressivos porque nós estamos numa igreja moderna. Claro que nós não vamos chegar em ninguém, né? Dá, como diz, bater, né? Mas nós temos uma agressividade, às vezes, da nossa atitude, da nossa fala, no nosso olhar, aquele olhar agressivo. Às vezes, né? Que Deus puxa alguém aí, talvez goste muito de chegar, te bata, né? E uma fúria. E nós vamos trabalhar e vocês, e se a gente conseguir encontrar esses PDF, a gente manda toda semana. Eu vou mandar, ficar responsável de mandar toda semana esses PDF, né? Do primeiro capítulo. Então, nós vamos trabalhar a luz. Vocês viram aqui, ó. Comportamentos padrões de comportamentos maravilhosos a ser seguido. E a sombra que nós vamos ter que também trabalhar e começar a fazer uma autoanálise. autoanálise. Nós temos que ter essa humildade de começar a avaliar nós mesmos. Amém. E aonde eu encontro essa humildade verdadeira? Só através do evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui, meninas. Estão comigo? Está todo mundo aí atentos? Amém. Amém. Nós temos quantas pessoas aí, Márcia, para a honra e glória de Deus? Estamos em dez pessoas. Ô, glória. Ô, glória. Então, olha aqui. Nós falamos de humildade. Aí falamos assim, ah, mas agora nós não vamos aqui. Ninguém vai ficar dando sermão, não. Não. E o próprio Jesus, ele não quer nos dar sermão. Amém. Ele quer que nós venhamos entender, crescer, progressão e maturidade. Ele quer que cada uma que se levanta mesmo. Amém, Jesus. Levanta como leou, mas o poder de Deus que capacita, capacita o poder do povo de Deus, mas sendo controlado, dominado, pelo poder do Deus Espírito Santo. Quando a gente fala de avaliação, olha só o que que Agostinho falou. Não, não foi Agostinho, não. Esqueci de anotar. Humildade é fazer uma avaliação correta de si mesmo. Isso é humildade. Eu olho pra mim, eu vou fazer uma avaliação. Eu sei que tem aqui uma sombra de agressividade, de fúria, tem um padrão de comportamento aqui que é uma sombra que todo dia o Deus Espírito Santo fala, filha, não é assim. Tem um padrão de comportamento aqui que ele tem que ser aprimorado, que às vezes, eu sou tímida, às vezes eu não tenho esse espírito de caçador, eu não encontro força dentro de mim, essa autoconfiança. Então, nós temos que ter essa humildade de olhar pra nós e fazer essa avaliação correta, porque às vezes, eu tô repetindo às vezes ou quase sempre, nós temos um diagnóstico que é um fake news de nós. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos ser humilde, vamos ter essa humildade, vamos fazer uma avaliação, vamos olhar pra dentro de nós, porque a própria palavra diz só no evangelho ou através da palavra de Deus que eu terei a verdadeira humildade. Aleluia! E vocês vão aí sempre lembrar, né, que nós também vamos trabalhar com Colossenses, capítulo 3, 12, que fala que na hora que vem essa sombra de fúria, de agressividade, e às vezes é nosso comportamento, a nossa atitude fica agitada e a gente corresponde, a gente responde no nosso forma de agir com agressividade e a nossa tonicidade de voz sai na fúria também. E às vezes eu tenho essa agressividade, essa fúria, veio agora, pra postar nas redes sociais. Às vezes eu não tenho coragem de dizer pessoalmente pra Márcia, né, eu vou lá e posto nas redes sociais, vou postando nas minhas redes sociais e a pessoa fala, meu Deus, tem tanta coisa pra gente ensinar da palavra de Deus, experiência do que Deus tem revelado pra nós, por que a gente não enche as redes sociais disso? Eu falei pra Enilva aqui, falei, ó, minha Enilva, Deus tá chamando o povo, vocês cada um, eu quero explicar mistérios do céu pra vocês, mulheres, homens. Opa, o cara me fechou. Peraí. Vocês estão perdendo tempo com coisas, vendo coisas que é efêmera. Olha o áudio. Eu, né? Prejuízo. É menos preciso. Vou deixar um áudio aqui que eu tô... Então, quando vinha essa fúria, que nós vamos trabalhar sobre isso, essa agressividade, que nós já acabamos de citar aí, né? A Renatinha, que tem falado aí sobre o trânsito aí agora, imagina, ela tá dirigindo. Então, Deus nos deixa um recado hoje, a palavra de Deus. Eu só vou ter a verdadeira humildade através da palavra dele, estudando, escavando. mas nós vamos falar que o Colossenses 3, 12, que fala, olha só, fala, pista de misericórdia, bondade, intimidade, delicadeza e paciência. Colossenses 3, 12, e eu fecho aqui pra lembrar vocês. O Espírito que está em mim, está em vocês, é o Deus Espírito Santo, que Deus nos deu, não é de uma igreja covarde. É uma igreja que está pronta. Uma igreja que está pronta, mesmo, eu estou pronta, Jesus. Pode me falar o que o Senhor deseja que eu sirva, que eu faça. Eu estou pronta, eu não vou temer, eu não vou me recusar a falar a Tua palavra, a verdade, eu estou pronta. Porque fala aqui que o poder, ele enche nós de poder. Eu preciso de entender sobre este poder. Eu preciso de entender sobre este amor. Porque o amor é nos tornar mais sensíveis. porque Deus, ele se apresentou para nós em amor. Eu preciso olhar, eu ver, igual eu vi a reportagem do Fantástico sobre aqueles índios, eu preciso chorar. Eu preciso chorar diante de Deus da situação como que está indo de mal a pior ao povo, a ser insensível. Então, esse espírito de poder, eu entender que eu preciso ter intimidade com ele, que é o meu poder somado com o poder de Deus que me capacita, espírito de amor é eu me tornar mais sensível. Uma igreja de Deus, a igreja que nesse mundo, eu como igreja, eu preciso entender que o poder, esse espírito de amor, eu me torno sensível. Eu me torno sensível. E o espírito de ser prudente, equilibrado, o pessoal fala não existe ninguém equilibrado. Sim, tem. aquele que busca Deus e Espírito Santo, aquele que entendeu intimidade, solitude, aquele que sabe que é aquele momento eu com Deus e Deus comigo. A minha mente é, ela está conectada ao reino, é uma mente de Cristo, mente de Cristo não é doente. A mente que está aqui, essa minha mente está conectada com a mente de Cristo, aleluia, é uma mente saudável, é uma mente prudente, é uma mente sábia, é uma mente que dê ideias, recursos do céu somado com o seu intelecto. Então nós vamos entender isso, tem sim, nós temos que entender, eu recebo aqui uma mente, uma mente que veio sobre mim, um equilíbrio, prudência, perseverança, e uma mente saudável. E nós vamos caminhar aí. Quem desejar, já olha o seu livro, o seu livro para você comprar e nós vamos fazer um encontro, né? Um encontro, não sei se vai ser ao sábado, para nós falarmos sobre o livro. Vamos ouvir. Márcia, você consegue desativar esse áudio, de quem está com esse áudio ativado? Já estão todos mutados, já. Já está? Já. Então, vamos ouvir aqui a, antes de ouvir a Suzana cantar um louvor, lembre, Deus está te chamando para despertar como leoa, porque você precisa entender que a leoa governa no reino animal. Glória a Deus. Com poder, com coragem, dignidade, longanidade, que é suportar as contrariedades e autoridade. Amém. Você como igreja, você é igreja, você governa. Glória a Deus. Nós somos igreja. Então, eu como igreja, eu declaro agora em nome de Jesus e cada uma agora declara. Nós declaramos e falamos, eu sou igreja, porque Deus exalta o poder dele em nós. Eu como igreja, eu governo com poder em nome de Jesus, pelo poder do Deus e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu como igreja, eu tenho coragem. Eu como igreja, eu tenho dignidade, eu tenho longanidade em nome de Jesus. Eu vou suportar as contrariedades. Eu não vou responder com fúria, nem com agressividade. Em nome de Jesus, com a autoridade que está em mim, do poder do Deus Espírito Santo, do poder que Deus capacita em mim. Eu como igreja, eu governo com autoridade, eu tenho autoridade. Há um Deus morando em mim, residindo em mim. Ele atua, ele atua em mim junto com o meu poder. o meu poder, junto associado com o poder de Deus que exalta em mim. Amém? Então, vamos ouvir o louvor que a Suzana trouxe pra nós e depois a Marcia encerra com o louvor, com o louvor não, com o oração, e nós vamos combinar, daqui acho que mais 15 dias chega o livro, você já faça aí, compra o livro. Aqueles que não tiver condição de comprar o livro, nós vamos achar o PDF, e vamos mandar capítulo. Mas se você tiver condição, é tão bom pegar um livro e ir lá anotar com lápis, com marcador de texto, e abre a nossa mente. É maravilhoso. Eu coloquei ele no grupo. Tem um aplicativo muito bom, chama Red Era. Ele lê qualquer tipo de arquivo. É só baixar pelo Google Play, que aí qualquer tipo de arquivo que você tiver no celular, ele abre. É muito bom. E eu já estou terminando já de ler e é maravilhoso. E eu vou ver o melhor horário pra gente se encontrar no sábado. Eu acho que à tarde, às vezes, as pessoas têm algum curso, têm algum encontro. Vamos ver se a gente encontra no horário das 10 horas, se a gente fica uma hora, porque se for uma live pelo Instagram, a gente pode ficar o maior tempo e quem estiver trabalhando num lugar acessível, pode deixar o celular e nos ouvir. Quem quiser comentar toda semana, falar a Suzana, falar, eu vou comentar nessa live sobre esse livro. E assim vai. Depois, nós vamos ler Bíblia, um outro livro dessa autora, terminou, nós passamos pra Bíblia, outro livro, e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos ficar perigosamente, terrível pras trevas e vamos ficar gloriosa pro reino de Deus. Amém? Já pensou? Você perigosa, cheio de conhecimento, tanto que se te vai capacitar na vida espiritual, na vida secular, lá vem as perigosas, em nome de Jesus, as trevas vão estremecer, quem vai ter que sair as trevas? Amém? Nove minutos aí, Suzana, cante uma estrofe, fazer uma estrofe do couro e que Deus continue te abençoando com essa voz e depois volta pra Márcio encerrar aí com a gente em oração. Amém? E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor e por mais que as trevas militem e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor e por mais que as trevas militem e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo unidas iremos andar unidas iremos santos glória e Deus aleluia amém glória e Deus essa voz a gente ouve o dia todo muito gostosa a voz da Suzana graças a Deus todo mundo passou bem nas férias já estávamos ansiosos para voltar já faz parte da nossa rotina terça-feira ter esses momentos com Deus e com vocês então eu já estava assim Ivaner já estou sentindo falta foi muito longo esse recesso nosso mas todas estão renovadas e como o louvor nos diz unidas unidas nós vamos lamber umas das outras tirar os carrapatos umas das outras como leoas que se prezem vamos cuidar umas das outras logo logo a Ivaner estará falando esse significado tão profundo das lambidas entre as leoas então gente eu estou muito assim ansiosa muito assim para a gente estar passando o que a gente está lendo o que a gente tem adquirido de conhecimento e de que a gente percebe de mudança no nosso comportamento porque a gente tem que ler e praticar não é só ler e engordar não é ler comer e distribuir né vamos orar pai de amor obrigada por esse momento obrigada por estarmos juntas deus obrigada por esses quarenta minutos que passa assim tão rápido meu deus te exaltamos te glorificamos por cada uma das tuas filhas que puderam estar aqui e tiraram um pouco senhor do seu tempo para estar aqui conosco e contigo senhor não há lugar melhor meu deus do que estarmos na sua presença pai e que nós possamos meu deus nessa unidade nesse sentimento de amor de comunhão continuarmos ó pai nesse ano de dois mil e vinte e três que nós possamos impactar mais mulheres através do nosso comportamento que mais pessoas que a nossa família possa perceber é mudanças em nosso comportamento pai querido queremos te engrandecer e que nós possamos pai ser prudentes ser colaborativas cuidar umas das outras pai assim como as leoas que nós possamos sim pegar esse bom exemplo ó pai dos animais ó Deus e nos comportar senhor mediante ó Deus aquilo que o senhor quer que façamos pai em nome de Jesus venha abençoar dar graça para cada uma das tuas filhas nesse dia de hoje sabemos meu pai que inicia senhor a rotina de trabalho meu Deus sabemos pai querido que nessa rotina de trabalho acontece coisas que nos entristece acontece coisa que nos estressa pai mas que nós possamos Deus ser equilibradas que nós possamos senhor ser ousadas que nós possamos ó pai ser Jesus Cristo ter esse espírito de ousadia que o senhor nos deu ó pai que nós possamos ser sensíveis ó Deus tomar posse papai desse espírito de ousadia de temperança de amor meu Deus em nome de Jesus que ao longo desses devocionais papai nós possamos abrir o nosso coração pra sentir a tua presença ser sensível ó pai em nome de Jesus que nós possamos aprender papai o poder do descanso que nós possamos aprender senhor o poder do desacelerar papai por nesse nesse momento que nós desaceleramos que nós descansamos em ti nós nos tornamos mais sensíveis a tua voz ó pai em nome de Jesus Cristo eu te exalto e te glorifico pai amém glória a Deus é eu sempre tenho conversado com a Ivaneide e domingo eu eu passei pela experiência né de voltar a passear dia de domingo de ônibus já tinha um bom tempo que eu não fazia isso então eu pude perceber o quanto nós somos acelerados o quanto e o quanto andar de ônibus nos faz desacelerar né porque a gente fica dependente e aí você tem que esperar mesmo e eu pude viver essa experiência assim de que quando a gente desacelera a gente fica mais sensível a observar as coisas ao nosso redor e aí coincidentemente eu estava dentro do eixo né que daqui no Senador Canedo eu saí daqui oito e meia da manhã cheguei lá dez para onze da manhã então assim deu tempo para ler muito dentro do ônibus e justamente eu cheguei nessa parte que a leoa quando ela está pronta para caçar ela deita e cochila ela descansa mais atenta porque quando ela desacelera ela fica mais sensível a ouvir os passos a sentir a atmosfera eu falei uau então nós realmente precisamos desacelerar voltar ao princípio voltar ao tempo que a gente tirava tempo assim para ficar sozinha só nós e Deus assim na tranquilidade né a lasanha está querendo participar do tá Márcia você falou eu só vou entender este poder quando eu desacelero descanso porque Jesus fala mulheres homens eu quero vos dar descanso sim e a gente não entendeu o segredo do segredo vendeu demais esse livro o segredo do segredo é eu entender como essa leoa a leoa fica lá na savana só observando mas quando ela ataca né gente faltou um minuto então nós temos que entender quando Jesus nos chamar a mulher de descansa é aonde o poder de Deus vai se aperfeiçoar e nós vamos ser perigosas nas trevas amém 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 Deus abençoa isso até terça-feira que vem em nome de Jesus amém 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 ligou aí amém 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 Obrigado.